Estou cansado de viver assim brigando Meu coração cansou de ser o seu abrigo Dessa vez nós chegamos ao final Nunca mais você vai brigar comigo Estou cansado de ouvir os comentários De gente que não sabe onde está o nariz Todo mal tem que ter um remédio E é melhor cortar pela raiz Chega de viver brigando Quem briga sempre perde a razão Deixe os trouxas dizerem por aí Que por ti eu carrego um vagão Eu não quero nem ouvir falar seu nome Por isso mesmo já risquei do meu caderno Um amor vai embora e outro vem Para que fazer da vida o inferno Quando não quer dois não brigam E nem vive a procura do nada Hoje fecharam-se as portas Que a sua espera estava encostadas Chega de viver brigando Quem briga sempre perde a razão Deixe os trouxas dizerem por aí E por ti eu carrego um vagão 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 Obrigado.